Acontece em Chiquititas Mosca e Mili estão no pátio do orfanato e quando estão prestes a se beijar Marian chega e atrapalha Mosca e Mili de se beijarem A Vivi falou que finalmente o caminho está livre para a gente ficar Sério? Uhum, eu gosto tanto de você Também gosto muito de você, Mosca Mili! Mili! Ai, desculpa, eu não queria atrapalhar É que a Vivi está quase chorando lá no quarto e eu acho que é por sua causa Ai, meu Deus Mili! Mosca e Mili estão sentados no banco do pátio e quando os dois estão quase se beijando Tati chega Para, Mosca, eu não consigo ir desse jeito Oi, gente! Já está todo mundo para a casa da Carol Obrigado, Tati É melhor a gente ir Mosca elogia a Mili E quando os dois estão indo para se beijarem Carmen chega Linda Os pombinhos esqueceram que é proibido namorar no orfanato? Não, senhora Não, dona Carmen, desculpa Acho bom Não quero esse tipo de aproximação aqui dentro Mosca e Mili estão na serveteria E quando eles vão para se beijarem Rafa e Bel chegam na serveteria Atrapalhando o beijo da Mili e do Mosca A gente vai poder ter um tempo nosso É, só nós dois Bom, você já sabe o que vai querer? Não, ainda não Vamos olhar o cardápio Mosca! É legal ver vocês aqui É, que legal, Rafa Oh, Rafa Vamos sentar em outra mesa Mosca e Mili estão conversando as suas na sala do orfanato E quando o Mosca vai beijar a Mili O telefone da Mili toca E ela vai atender E o Mosca não consegue beijar a Mili É bom então que vocês aceitaram ele no grupo Assim ele não fica sozinho Verdade Olha, eu não sei se você percebeu Mas a gente está sozinha aqui na sala Não tem nem a Carmen nem a Helena É, eu percebi Isso, você tem um foco aqui Opa, opa O telefone Quem é? É o Duda Mili e Mosca estão a sós na cozinha E quando eles vão para se beijar Tiago e Binho chegam na cozinha Vem cá Que casal mais lindo São os queridinhos do Brasil Qual é, hein? Olha lá, não pode namorar aqui no orfanato não Quando é que a gente vai ter um segundo de paz nesse orfanato, hein? Mili e Mosca vão até a casa dos Almeida Campos Para fazer o trabalho da escola com a Mariam E quando os dois ficam a sós Eles vão se beijar Mas bem na hora, Mariam chega Já que eu te ajudo O que é isso? Está acompanhando Isso Eu já pedi para a cozinheira preparar um lanche para a gente Obrigada, Mariam É, valeu Estou com bastante fome Deixa eu ver o cartaz Está ficando bem legal Tchau Música 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 Música